E aí, se os poços dragou aqui na área, gravando para vocês uma aventura The Adventure of Rocker, no caso, of the Rocker. No caso, é sempre uma aventura atrás de um Rocker, desta vez nosso amigo Giovanni Acosta, nosso amigo Gio do jogo, ele nos contribuiu com as filmadas dos Rocker Highly G, o ladrão que o Douglas Costa um dia desse estava tentando pegar. E vamos lá, vamos logo ao que interessa. Aqui está o vídeo do Highly G, ele fez uma coletânea de pegadas nessa partida que estavam e vamos lá. Nada de mais, né? Uma estrocação de tiro, já dá para ver que o Highly G tem uma mira muito afiada. E joga a tina para lá, joga a tina para cá. Isso aí é um cara que estava com ele no RC. Do nada ele para aqui, galera. Do nada ele para aqui. Parece que ele não estava devendo nada até o momento. Ele não estava devendo nada, pode anotar. Está vendo? Vamos de novo aqui. Ele não estava adivinhando nada. Está vendo? Parece que ele estava achando bem difícil e do nada ele faz isso aqui. Olha o carinha ali vacilando na frente dele. Ele configurou alguma coisa momentaneamente e já mirou. Fuzilou no HS, esse HS qualquer um poderia fazer, claro. Mas assista mais. A partir daqui ele virou o Superman. Aqui é normal. Aqui ele já viu o cara com a perna ali, ele voltou. Mas a mira dele, precisão absoluta. Até parece alguém que eu denunciei recentemente. Essa trocada aqui no caso de Mitela foi porque ele deve ter morrido em algum ponto. Não deve ter pego uma... Ou eles venceram. Eu estou acreditando que eles venceram. Porque veja só, está 3x1. Estava 2x1. Então eles venceram. Então ele já resolveu morrer para filmar novamente esse Highly D. E já foi outra pegada aqui. Vê só. Ó. Brutal. Que isso, velho. Olha isso. A precisão absurda que esse cara teve andando sem nem puxar direito e nada. Ele está de Aiki, olha. Observe. Ó, ó. E é só na cabeça, velho. Pode analisar aí. A probabilidade desse cara acertar ativo na cabeça é muito mais alta. Pronto. Aqui, ó. Ele cortou. Cortou porque alguma coisa aconteceu. E ele resolveu vir logo para cá porque é o que interessa. Saca só a bala desse cara. Por mais que esse cara esteja com coronha, né, mais 4, que dão de graça e tudo mais. A precisão desse cara é absurda, meu velho. Isso é típico de Aimbote. Olha aqui. Olha aqui. Vamos lá. Aqui, ele está ruxando que nem um doido. É como se ele já soubesse que os dois estão aí, ó. Olha isso. Pegou o cara rolando em HS e já mirou para o outro, ó. Olha isso, cara. Não, velho. Isso aí. Olha isso aqui. Você está vendo isso? A precisão absurda que ele está tendo. Absurdo, pô. Absurdo. Mas o bom que como ele está de Aimbote, ele está acertado aí. Por mais que ele queira, né, roubar de Aimbote, o que vai denunciar ele nesse vídeo é o UAU dele. Porque tem duas pegadas aqui que na cara é UAU. Na cara, na cara. Nem tem para onde. É UAU mesmo. Entendeu? Vamos lá. Que Aimbote, tenho certeza que Aimbote aqui. Mas também jogadores que gostam de defender, né. Esses ladrões podem dizer, não, isso não é prova suficiente. Um jogador bom faz isso. Uma porra. A precisão absurda desse jeito aí, meu velho. Nem eu. Se eu faço isso aí, o que ele faz, eu faço isso, né. Com rifles de dano muito alto, tipo o QBZ 03, saco, tá ligado. Essa arma dele aí, eu me lembro que essa arma aí, ela não tem esse dano lá, avacalhado desse jeito não. Só na cabeça mesmo, para matar fácil desse jeito. Ele meia, pô. Quem pega na frente dele, ele fode. Não tem nem para onde. A precisão desse cara é absurda. Ele parece um jogador, que um dos jogadores que foram banidos e voltou agora recentemente, porque... Né, tá chegando o oficial e todo mundo quer. Pronto, aqui. É exatamente aqui que ele tá de UAU. Saca só essa cena. Como é que ele sabia que tinha um cara ali, meu velho? Como é que ele sabia que tinha um cara ali? Vamos de novo? Ó. Ó. Ele trocou o tiro com o cara e foi pra lá. Saca só. Ele iria ruxar, não tem ninguém aqui. Olha o que acontece. Ó. E se fodeu, né? Porque tava a patata toda aqui atrás e ele não tinha visto direito. E vamos lá, tem mais pegada. Ó, tá vendo? Ele vai na surdina, ó. Ele vai andando na surdina já. Como se ele soubesse que todo mundo tá ali já. Ó, vendo? Ó. Ó, ele sabe que tem um coelho tá ali. Ele tá sabendo que o coelho tá ali. Ele viu que os caras foram atrás, ó. Ele foi atrás, ó. Ó, ele sabe exatamente onde foi que ele tá. Ó lá os outros caras lá. Olha isso. Ele sabe que tem um cara ali. Ele sabe que tem um cara ali. E um aparecendo aí. Vê que percepção de hacker. Não tem nem como não ser de hacker. Ó. Ó, 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 ó. 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 Ele morre porque ele é ruim mesmo, tá ligado? Porque ele é... A estratégia dele é meio... Cabeçadora mesmo. E aqui ele tá bugado nessa rodada. Não tem nem como ver a mira dele direito, tá ligado? É, essa rodada aqui praticamente já tava ganha. Não tem nem o que fazer aqui. Mas vamos lá. Tem mais aqui. Tem mais pegada. E eu pensava que era só... Ó. A mira desse cara. Ó a mira desse cara. Você tá vendo o jeito que ele se movimenta? Todo errado, todo feio. Uma mira do capeta. Olha isso, velho. Você percebeu uma coisa? Ele viu um cara que não tem como ver. Ó, é como se ele soubesse de tudo, pô. Ele tá vendo, pô, pela parede, pô. Ó. Ó. Três, quatro... Ó, eu tiro uns tirinhos. Dez tirinhos pra matar o cara feito merda, tá ligado? Uma coisa que normalmente um cara seguraria o dedão aí pra tentar matar esse bicho aí. E ele mata feito merda. E ele viu esse cara com extremo facilidade. Olha como é que ele atira. Vamos notar de novo aqui. Essa parte pode entregar ele, porque... Ó, vamos lá, ó. Tá vendo? Ó, o cara ali, ó. Ele acabou de cair. E ele pegou cobertura apertando o aiki dele. O aiki dele, o aiki, como já expliquei anteriormente no vídeo do Madara, é um botão rápido, né? Pra ele puxar a mira. Ele segura esse botão e automaticamente o hack vai mirar nos alvos que tiveram na frente dele. Ah, o que aconteceu? O alvo caiu antes. Tá vendo lá, ó? Tá vendo o alvo caiu antes. Ele mirou, ele segurou o aiki dele e o alvo caiu, ó. Ó, tá vendo? Perfeito, pô. Quem é que troca tiro assim? 3, 4, 5 tiros assim rapidamente, assim? Geralmente um cara fuzilaria, tá ligado? Nice job, team! E vamos lá, tem mais pegada. Aqui ele já pulou já, porque ele disse que ele acha que ele não viu nada descendo aqui, ó. Veja só como é que ele tá trocando tiro com o cara lá na casa do caralho. Detalhe, veja como ele tá bem tranquilão, não tá preocupado com as laterais. Ele simplesmente ele tá tentando matar o cara lá no fundão. Viu a extrema facilidade que ele tá matando? Ele não tá nem aí pras laterais, vê? É como se eu soubesse, tá todo mundo aí, já. Ó, ó. Olha isso, velho. Tá vendo que ele tá de aiki? Olha isso, velho. Aiki, pô. Ixi, eu voltei demais? Não. Aiki, olha só. Olha isso, velho. Tá atirando sozinho, pô. Isso é a prova que tá atirando sozinho, pô. Ele tá segurando o dedão, tá ligado? Ele tá só esperando os alvos entrarem na frente mesmo. Saca só o que ele fez aí, ó. E aí, qualquer um faria, mas... Ó. Ele sabia que o cara tava ali. Como é que é? Ó. Ó. Ele ia atrás do cara. Ele foi atrás do cara. Ele tá indo atrás do cara. Você tá vendo? Ele é dos dois. Hinha dois aí, ó. Tá vendo, ó. Ele foi atrás dos caras. Ele sabia que os caras estavam ali. Outra pegada aqui. Já morreu, já vai de novo. Tá vendo, ó. Pouquíssimos tiros, ele mata os alvos. Bem fácil, um facinho mesmo. Agora, ele é estúpido. Esse cara, ele é muito ruim de estratégia. Ele é ruxador, feito doido do caralho. Mas é muito ruim de estratégia. Olha, poucos tiros, pô. Na cabeça, de longe. Da facilidade extrema desse jeito aí, pô. Coisa errada tem, pô. Agora, saca só como é que ele sabe exatamente onde o outro cara tá. Apesar de dar pra escutar o tiro do sniper, quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu notei isso. Olha isso. Ele sabe exatamente onde o cara tá. Tá vendo? E pouquíssimos tiros, ele dá HS. E pouquíssimos tiros, ele dá pra escutar o tiro do sniper, quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez.